Olha só quem está de volta, dessa vez para contar um pouquinho sobre hashtag Pavanelli18. Vocês viram muito esse negócio aí, devem estar de saco cheio. Mas, brincadeiras à parte, eu vim contar um pouquinho sobre a minha festa. É um dia inesquecível para mim. Eu nunca tinha feito uma festa tão grande assim, com tanta estrutura, com tanta gente envolvida. Então, para mim foi uma novidade desde o início. Para mim foi tudo uma surpresa. E a Vila Bizute me acolheu de um jeito muito bacana. Isso que eu fiquei muito feliz. Eles me ajudaram demais, porque eles oferecem tudo, uma festa completa, enfim. E para mim foi incrível, porque como eu já contei para vocês, eu não tive minha festa de 15 anos. Tive a oportunidade de fazer a de 18. E aí eu pirava nas ideias. Porque, pelo menos, a gente tem um pouco mais de liberdade. E eu queria um ambiente que, ao mesmo tempo que não fugisse com cara de festa, ficasse uma coisinha meio com carinha de balada. Então, por isso também que eu escolhi a Vila Bizute, porque foi muito bacana. No dia, eu não tinha noção do que era, a correria que era. No dia, a gente fica sem cabeça para nada. Inclusive, coisas de decoração, assim, que a gente escolheu com tanto carinho, a gente não consegue nem reparar. Porque, realmente, é uma loucura. A gente fica... É tudo tão incrível você ver aquilo acontecendo, porque, por enquanto, você só vê as coisas no papel, né? E aí, quando você vê aquilo acontecendo, aquilo... Do jeitinho que você sempre sonhou, é realmente muito emocionante ter todos os seus amigos reunidos, toda a sua família. Fiquei muito feliz. Eu acho que eu estou contando isso para vocês com brilho no olho, porque, realmente, é uma coisa que eu falo de coração. Que eu encho a boca para falar. Que me emocionou muito. A gente fala, ah, é só uma festa. E não é só uma festa. Eu descobri isso fazendo. São muitas pessoas envolvidas, tem muita coisa que a gente não faz ideia, mas a gente tem que ir atrás. Que tem que... Demanda de uma estrutura muito grande. E é só você estando na pele mesmo. Minha mãe até brinca. Ela fala, a gente tem que fazer um casamento. Porque é tanta coisa. E até eu estava comentando com o pessoal hoje. A gente depois sente falta dessa corrida. Ainda mais eu, porque eu estudei em cima da hora, né? Mas é uma delícia. Se eu fosse vocês, eu não deixaria de fazer pelo menos uma festa na vida. Assim, uma festa grande. Porque é, realmente, um dia que você guarda para a sua vida inteira. Eu amei. Eu amei compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E contem também a experiência de vocês para a gente aqui nos comentários. Que é sempre bacana a gente ver. Hoje em dia é muito comum esse negócio de festa de fim de anos. Inclusive, eu buscava muitas referências de festa de fim de anos. Porque aqui no Brasil é a tradição, né? A gente tentou trazer essa tradição da Itália, que é de 18 anos. A Vila Bisucci é italiana. O meu pavanel é italiano. Minha família tem uma parte italiana. E isso também foi muito legal. Mas, bom. Fico por aqui. Depois eu vou dar uma olhada nos comentários. Deem like nos vídeos. Não esqueçam. Assinem o canal Vila Bisucci. E, mais uma vez, obrigada. Amei. Um grande beijo. E até a próxima.